Olá, bem-vindos ao Patrícia Alvim com Vida. E vocês têm um encontro marcado comigo aqui toda semana. E também na rádio CBN, todas as sextas, às 10h35, e na minha coluna, no Jornal Tribuna de Minas, a minha coluna de moda, aos domingos. E hoje, o Patrícia Alvim com Vida vai ser sobre tratamento capilar. TMTV apresenta Patrícia Alvim com Vida. Oferecimento Independência Shopping. Instituto Albert Sabin. Atitudes transformam realidades. Elemento Casa. Inovação em móveis e decoração. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Quem nunca ficou horas sob o sol, ou então até ele se pôr. Pois é, mas toda essa luminosidade pode alterar a textura dos seus fios e também a coloração. Sobre isso, eu vou falar com o Cleiton Ulisses, que é especialista em tratamento. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, meu amor. Muito gostoso de vir aqui de novo. Delícia. Com toda a sua energia, todo o seu know-how sobre cabelos. Só agradecer, né? Hoje eu vou tirar todas as dúvidas e dar diquinhas para esse verão chegar com tudo. Cabelo pleno. Pleno. Muito bom. Então tá, para chegar no verão com o cabelo pleno, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nesse verão, eu acho essencial você vai à praia. Já leva seu boné, seu protetor térmico, que eu sempre falo, protetor térmico para o sol, tem que ter dentro da bolsa. E você, após ir à praia, piscina, seja o que for, lavar o cabelo com água. Aquelas mangueiras que ficam, né? Chuverões, né? Para tirar aquela água de sal, que não faz bem para o cabelo, né? O cloro, né? Que não faz bem. E procurar hidratar muito quando tiver o sol também, né? Porque hidratação, água, faz muita diferença também nessas horas, para cuidar do fio. Cai tudo, né? Hidratação é essencial. Hidratação de creme, de água. Então, para ir, você tem que colocar um creme e quando volta, também você tem que... Tem que hidratar, né? Hidratar e tirar toda... Tem que colocar nutrientes naquele fio, né? Hidratá-lo com água, né? E não deixar o boné, os chapéus fora desse verão, não. Tem que colocar, tem que proteger total. Ô Cleiton, os cabelos louros, eles, assim, requerem mais cuidado, certo? Sim. Quais são os tratamentos para as loiras? Então, os tratamentos para as loiras, eu indico muito reconstrução capilar. E qual a diferença, te cortando um pouquinho, entre reconstrução e hidratação? Então, Patrícia, a hidratação, a gente hidrata o fio. A reconstrução coloca proteína no fio. Porque as loiras descolorem o fio. Ele vai perdendo força, vai perdendo elasticidade, entendeu? A queratina também já faz parte da reconstrução. Ah, sim. Eu quero dar uma dica também para tomar muito cuidado, para não fazer muita reconstrução. Então, reconstrução demais também, deixa afino o fio, o fio fica, quebra, entendeu? Por isso que a gente, nessa embala, a gente tem que fazer hidratações e reconstruções, nutrições. Qual o período? A periodicidade, por exemplo, de uma reconstrução? A reconstrução de 15 em 15 dias é essencial para o fio. E a hidratação? A hidratação pode ser semanalmente. Ah, sim. É essencial. Porque, às vezes, uma diquinha também. Gente, invista em produtos, assim, bons de hidratação para ter em casa. Porque, às vezes, a pessoa não tem tempo de estar sempre no salão, né? Gera gastos, né? Então, uma dica é ter um produto de boa qualidade em casa, né? Para fazer hidratação em casa. Porque hoje tem muitos produtos, assim, que você não precisa ficar horas, né? Igual antigamente. Você ficava com uma touca na cabeça, uma sacola, né? Toda a vida, ficava o dia inteiro. Então, em cinco minutos hoje, resolve a vida da mulher. Em cinco minutos, né? A mulherada demora mais do que isso no banho, né? Lava primeiro o cabelo e depois vai fazendo outra coisa, né? Enquanto isso, o produto vai agindo, né? Cinco minutos. Tem muitos produtos no mercado muito bons. Procure para vocês saberem um pouco mais. Se informem. Produtos de boa qualidade. O Cleiton, então, as pessoas têm que fazer, tipo assim, um cronograma, né? De hidratação capilar. Cronograma capilar. Eu indico muito. O cronograma capilar é assim. Eu indico para aquele cabelo, assim, que está extremamente detonado. Exemplo, você vai lá no salão, você faz um teste de mestre com algum profissional do salão. E o cabelo não passou. O cabelo ficou quebradíssimo. O cronograma capilar é você faz o bonde físel, que é um produto que religa os fios do cabelo, a cerda do fio. Depois você vem com a reconstrução capilar, que vai, é, proteínas, né? Reposição de massa por fio. Depois você vem com a nutrição, que é a reposição de óleo do fio. E depois você finaliza com a hidratação, que é, você vai hidratar o fio. Entendeu? Isso que é o cronograma capilar. Ou então, as pessoas, às vezes, assim, que está o cabelo um pouco mais ressecado, às vezes não tem química nenhuma, e dá que sentir aquele cabelo, assim, judiado mesmo, né? Vamos falar. Você pega, só faz, você não faz o bonde físel. Porque o bonde físel é para você religar, como eu já disse. Então você faz a reconstrução capilar, que é a reposição de massa. Depois você vem com a nutrição, que é a reposição de óleo. E a hidratação. Também as morenas também podem fazer, né? Só porque é loura, não, entendeu? Lá a gente faz um diagnóstico capilar, que a gente vai indicar, assim, o melhor tratamento para você. Patrícia, você vai ter esse tratamento, entendeu? No seu cabelo, né? Certo. Ô, Cleiton, assim, e qualquer tipo de cabelo, vamos supor, tem pessoas que têm cabelos oleosos. Mesmo o cabelo oleoso tem que fazer hidratação? O cabelo oleoso tem que fazer hidratação. Porque, às vezes, a gente tem produtos no salão que são clarifais, que limpam o couro cabeludo e você só usa o produto nas pontas. Porque todo o cabelo precisa de hidratação, entendeu? Não é porque você é morena, você tem um cabelo saudável, com balanço, com brilho, porque o cabelo não precisa de cuidado. A gente não precisa de hidratação, né? O cabelo também precisa de hidratação, entendeu? Então, todo o cabelo precisa de hidratação. Não mela. Hoje tem muitos produtos específicos, entendeu? Para o cabelo oleoso, que não vai deixar seu cabelo leve, saudável, não vai deixar aquele cabelo pesado, entendeu? Essas reconstruções mesmo são assim, elas devolvem o que o seu cabelo precisa. Ela não tira nem põe a massa, entendeu? Porque é hidratação mesmo. Ô, Cleiton, e quais os produtos que você indicaria para fazer essas reconstruções, essas hidratações? Então, os produtos que eu indico, eu trabalho muito com a Joico e com a Keune. Eu faço muito programa capilar da Keune, entendeu? E a Joico também é um produto muito bom também para fazer reconstrução capilar, que eu amo, sou fã número um. Isso você tem tudo no salão? Tem tudo no salão, entendeu? É extremamente, produtos de alto nível, de muito bom. Essa da Joico também, ela é considerada, essa reconstrução é a melhor assim do mundo, quase, essa reconstrução da Joico. Ela é poderosa. E o cronograma eu faço com o Keune, também que é espetacular. E a pessoa que faz, vamos supor, esses tratamentos, primeiro ela prepara o cabelo, né? E depois ela pode fazer a luz... Pode fazer, isso. Adorei esse ponto. Faz as luzes e depois elas continuam hidratando, entendeu? Porque hidratação você sempre vai fazer, entendeu? Porque você, igual eu tive caso lá no salão, a cliente queria fazer mechas, porque ela tinha um compromisso, um casamento e não estava passando. Ela foi, fez esse cronograma, passou super bem e depois ela foi fazer mechas e agora voltou comigo para a gente dar continuidade, né? É pré, pós, né? Eternamente. Cuidado do fio. O Cleiton, assim, me dá uma dica, assim, um produto para o verão. O protetor capilar, ele é essencial. Tem que ter na bolsa, você vai para o sol, passa meia hora antes de ir para o sol e vai lindamente para o sol e depois molhou o cabelo. Lava com aquela dica que eu dei anteriormente, com água, né? Uma água e passa de novo, para proteger o fio e ficar linda do fio. Mesmo que você vai para a praia, você passa depois da praia também, esse protetor capilar? Não, depois da praia você pode passar uma hidratação, você hidratar. Porque você está expondo ele, assim, ao sol. Esse protetor é bom para sol, inverno, tempos frios, tudo é ótimo, entendeu? Ele tem que ter na bolsa nesse verão, é a dica. E não esquecer do chapéu também, né? É, você está preocupado com o chapéu, tem que ter. E vim comigo fazer tratamento, que é poderoso, gente. Esse tratamento é vida, porque quem ama cuida, né? Eu falo. Isso, verdade. Cleiton, eu amei as suas dicas, né? Para o verão, depois a gente marca para o inverno, primavera, né? Isso mesmo, amor, minha filha, dicas, né? Queremos saber. E tudo que você tiver lá, você me fala. E para você voltar, para você dar mais dicas... Será um prazer, nossa. Para as nossas amigas. Meu amor, dicas, a gente tem muito, entendeu? A gente esquece algumas, depois pergunta, a gente vai... Remarca. Remarca para a gente falando. Sempre vamos ter conteúdo, né, Patrícia? Conteúdo é que não falta. Não falta, meu filho. Ainda mais nessa área nossa, na área da beleza, não falta. Sempre tem novidades, né? Te agradeço mais uma vez esse convite, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, tá? Muito bom. Obrigada. Antes de terminar o programa, eu quero dar uma super dica para vocês. A Rádio Mix está com uma super promoção. Você pode levar dois amigos, dois acompanhantes, num super cruzeiro, onde vão ter muitas atrações musicais. E com tudo pago. Mais informações, vocês acessem o Instagram da Rádio Mix, que é arroba rádio mix.jf. E também o site da rádio. Boa sorte. Patrícia Alvim Convida Oferecimento Independência Shopping Instituto Albert Sabin Atitudes Transformam Realidades Elemento Casa Inovação em Móveis e Decoração Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Interconstrutora Transformando vidas